Fala galera, de quem tá falando Jean-Patrick e pra quem não me conhece eu sou especialista em danças latino-amazônicas e também sou o atual campeão brasileiro de salsa, do solo masculino, da parte do solo masculino e eu tô aqui pra trazer uma grande novidade pra vocês que é exatamente sobre o Roda Tecno O que seria isso? O Roda Tecno na verdade é uma forma de se dançar Tecnobrega em roda e Tecnobrega é um ritmo que a gente, principalmente aqui na região do norte e alguns estados do nordeste como São Luís a gente dança Tecnobrega, só que assim em formato de casal e como o Tecnobrega tem muito a ver com a própria salsa, falando de dança e a salsa foi um dos ritmos que mais influenciou a cultura nortista eu fiz esse encaixe e essa formatação pro Tecnobrega graças a Deus eu consegui dar entrada lá nos direitos autorais, eles super apoiaram a ideia né então aprovaram o conceito e agora a gente vai começar a desenvolver agora eu tô aguardando vocês pra participar aí dessa novidade que é o Roda Tecno então, valeu!